olá lobinhos e lobinhas bom hoje eu tô aqui e com buggies e bom o primeiro bug é com a águia que você vai subir uma montanha isso costuma acontecer mas não sei porque não está acontecendo pelo jeito esse bug eles tiraram esse bug demais quando você vai subindo a montanha espera com a águia aí ó agora foi agora foi entrei dentro da montanha gente agora quando você for abrir o mapa não dá pra me achar até porque eu estou do outro lado da montanha bom mas se olhar aqui desse lado e assim você vai lá do mapa você vai ver que eu estou dentro da montanha e agora pra sair vai ser um custo vai custar em ah não foi rapidinho bom gente agora o próximo bug é na selva selvagem bom gente o próximo bug é aqui e pertinho do boy bom ao invés de você ir pra aquele lado e opa ah não foi rapidinho porque eu tinha o chá do outro bug bom gente o próximo bug é por aqui vou tentar entrar e aí 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 a pedra olha tá vendo não dá pedra eu não tenho nada tá vendo então então basicamente é um lugar secreto e pra sair é bem mais fácil como eu tô com a raposa é bem mais fácil lugar de raposa aqui ó bom gente eu tô pensando em montar um clube aqui dentro dessa pedra um clube secreto aqui não dá pra sair daqui aqui não dá pra sair daqui já não dá pra sair daqui já não dá pra sair daqui e aí e aí e aí a gente a gente conseguiu sair já conseguiu sair agora o próximo mapa é da fazenda da no caso aqui então ok gente o próximo bug é aqui e na ponte você não vai por aqui dessa vez você vai por aqui bom gente isso é um dos dois lados esse bug bom você entra dentro da ponte basicamente ai meu deus entalem aqui socorro ai socorro gente eu entalei aqui ai meu deus agora é um pouco de veio ai ai como é que sai vai ter que entrar dentro da minha casa pronto ai gente não deu pera pera deixa eu sair ai gente voltei aqui pra mostrar o bug com mais detalhes e olha você simplesmente atravessa a ponte ai 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 gente tá vendo dá até pra trolar seus amigos com esse bug tá vendo ai quando você fala pra eles que você tá dentro do rio aqui desse mapa ai e você fala que é debaixo da ponte ai e quando ele chega debaixo da ponte você faz ui e ae e ae e ae bom gente agora nós vamos para a cachoeira aqui desse mapa e ai tudo que eu vou ir indo lá na cachoeira e ai do lado eu encontrei isso daqui olha gente essa pedra ai olha consegui entrar consegui entrar consegui entrar dentro dela olha gente tem dentro aqui da da a pedra não tá aparecendo porque eu tô dentro da pedra não é pedra tá aqui dentro da pedra ai gente dentro da pedra olha dentro da pedra tá aqui viu pra sair tudo e que vídeo então o Isaac entrou ai gente ai gente troca ui caiu ui não tá dando ai pronto garrei Pronto, agora saiu Gente, vou ficar abrindo aqui E pra cima Já tá me irritando E o J.Craft Já tá me irritando Ai gente, pera Vou entrar no meu covil Gente, eu consegui sair daquela pedra E parece que é Só entrando na toca Toca pra sair Daquele bug Então Então gente Tá aí ó, dá pra sair dali E o único problema é Que tem um único jeito De sair dali Que é apertando nessa casinha E vocês estão vendo Bom gente, agora eu vou Salvar o vídeo só pra ir mais rápido Ok gente Já cheguei aqui na caixeira Olha lá ó Ó a caixeira Bom, agora temos que tomar muito cuidado Agora a gente vai lá Nessas pedras Agora a gente vai descer aqui Agora a gente vai entrar aqui dentro Aí ó Entra aqui dentro Agora E aí quando você olhar no mapa Quando você olhar no mapa Você vai ver que você está bem atrás da cachoeira Eu vou ver com seus amigos Quando eles virem por ali Eles gostarem de você ver Vou achar que você veio por ali Então gente Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Ou ali dentro Como vocês podem ver Eu vou ver Bom gente Eu acho que pra sair É só entrando na Na toca mesmo Ai gente Muito difícil Eu encontrei Eu preciso da toca E pra sair Eu percebi que é Do mesmo lado Que a gente entrou É Deixa eu pular aqui Uh Pula, pula, pula Aí gente Eu tô todo tomado 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 O D Ai não Não era pra isso E aí gente Eu tô todo tomado Eu tô todo tomado E eu tô procurando uma saída Espera Agora Vamos para Um outro mapa Fazendo o download Fazendo o download Fazendo o download Para o próximo mapa Próximo bug É aqui no Vale dos Gigantes Bom Vai passar por aqui Quando você ver Tá bem Do outro lado Tá do outro lado Do portal Para Para a casa Para entrar em casa E aí E ir com você E dar em Aí em todos os Modos de jogo Tipo Tá Você pode entrar no Modo online E isso vai acontecer Você entra no Jogador único E isso vai acontecer Então gente Vou finalizar aqui mesmo Então Um beijo E até o próximo vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho E num beijo Até o próximo vídeo E Tchau galera